Seja bem-vindo ao EATRI, hoje é dia de responder comentários. E a gente tem muito comentário interessante aqui hoje, muito comentário sensível para ler aqui hoje. Então se prepara, vamos ler algumas coisas aqui que vão complementar aqueles vídeos que eu já fiz e que precisam ser complementados. Eu tenho aqui três abas. A aba de comentários gerais, que eu vou comentar com vocês alguns comentários. A outra aba de um dos vídeos mais vistos no canal durante esse mês todo, que é a respeito da seita religiosa, da Igreja do Deus Todo-Poderoso. E a terceira aba sobre a Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia católica. Então algumas coisas aqui que eu quero ler, que eu achei interessante, vale a pena a gente dar uma olhada. Eu vou indicar algum material também nesse vídeo e conversar um pouco aqui, de forma geral, sobre as perguntas. Eu estou fazendo só agora esse vídeo porque eu estava esperando chegar comentários nesse nível. E foi bom ter chegado. Eu gosto desse tipo de comentário. Vamos ler então aqui no início. Ah, antes não se esqueça de se inscrever no canal. Se você está vendo pelo Facebook e pelo WhatsApp, corre para o YouTube e se inscreve no canal. Eu preciso da ajuda de vocês para continuar. E curta o vídeo também. Olha aqui. Aqui já tem um comentário sobre a seita religiosa. Estourou esse vídeo. Não sei o que aconteceu, mas muitas pessoas vieram nesse vídeo aqui e assistiram o comentário. Eu vou explicar um pouco mais sobre essa seita hoje. E vou lá na página deles. Vamos conversar um pouco sobre isso. Mas vou pular esse comentário aqui agora. O Jonathan Schiavo aqui, ele comentou na Bíblia do discípulo. Bíblia de estudo do discípulo. Inclusive, a Bíblia de estudo do discípulo ainda é considerada por muitos arminianos a melhor Bíblia. Para mim, ela é a pior. Mas tudo bem. É questão de gosto. Ele comentou aqui. Eu. Será que ela é boa? Aí, primeira página. É reprovado nem fazer review. É isso mesmo. Quando eu vi a Bíblia, eu fiquei tão decepcionado que eu escrevi nela assim, ó. Nem fazer review. Porque é muito ruim o conteúdo dessa Bíblia mesmo. Que tipo de conteúdo eu estou falando? Dos comentários. Eu não estou falando da Bíblia. Do texto bíblico. Mas os comentários. Então, eu respondi aqui ao Jonathan. Eu nem ia gravar. Aí me pediram muito. Eu gravei. E eu gravei esse review para deixar para membros. Ele está aberto até hoje. Mas ele é da área de membros, tá? Tem muito vídeo na área de membros. Se você quiser assistir, seja inscrito. E faça parte da área de membros. Vai entrar mais séries de estudo lá. É muito interessante. Outro vídeo, outro comentário interessante aqui é o da Vivi, né? Ela comentou assim, ó. Comprei e me arrependi. E ela comentou isso na Bíblia de Estudo NVT. Essa é uma Bíblia de Estudo que ela tinha tudo para dar certo. Mas não encaixou, sabe? Os comentários são rasos demais. O texto bíblico é quase chulo, né? A linguagem, ela não é uma linguagem... Não é acadêmica. Ela não é uma linguagem padrão. Que a gente vê em teologia, né? Ela é muito esquisita, a NVT. Quem está iniciando gosta bastante. Mas é o que o pessoal comenta. Quando experimenta outra tradução, fica com outra tradução. Então, eles saem. Eles migram da NVT para outra. Então, não deu certo. A NVT ficou ruim. Fora que é caro demais, né? Não sei quanto eu vivi e pagou. Eu paguei, na época, R$175. E me arrependi assim que tirei da caixa e comecei a ler. Mas o material é bom. Mas o texto, os comentários são ruins. Eu vacilou ali. Ela comentou que também comprei a NVT e me arrependi. Não consegui me adaptar. Pois sempre usei a ARC. Continuando a ARC. É uma ótima tradução. Ela tem uma linguagem um pouco mais antiga. Mas ela teve uma atualização, né? Então, ela ficou melhor. Eu até tenho uma ARC mais nova aqui. Eu não uso ela porque eu gosto da Bíblia ACF. Eu me adaptei muito bem com o texto da ACF. Acho um texto fácil de ler. E tem essa linguagem parecida com a ARC, mas ele é mais fácil de ler. E fiquei com ela. Então, é ACF para tudo quanto é lado aqui em casa. A Tatiana comentou em outro vídeo que vem crescendo bastante o acesso, né? Que é o vídeo que trata a respeito das pedras de... Esqueço o nome dessas pedras aqui. As pedras... Calma aí. Deixa eu abrir aqui, ó. Para vocês verem. Pedras de Geórgia. Tem esse vídeo aqui no canal. Se você não conhece, assista ele. Eu faço um comentário sobre o texto das pedras de Geórgia. E ele, assim, vem estourando também de acesso, né? O pessoal gostou. Ela comentou o seguinte. Nossa, ouvindo o seu vídeo, eu vi a série de... Bem de... Não sei. Não conheço essa série aqui. Mas pelo que eu olhei na sinopse rapidinho, ele é belo. É bem interessante, né? Mas, enfim. Obrigado, Tatiana, por participar. Aí só tem agora, ó. Seita religiosa. Tá vendo? Então, a gente vai passar para ela de vez, né? A Márcia fez um comentário bonito aqui para mim. Muito obrigado, Márcia. Em leitura experimental. Quem não tem... Quem não viu leitura experimental, vale a pena ver. São três vídeos e teria que vir mais vídeos ainda. Em breve eu vou fazer. Acho que eu vou refazer tudo de novo. E aí ela fala o seguinte. Ó, que maravilhoso irmão. Tão abençoador para a minha vida. Detalhes como esses citados fazem diferença na vida com Cristo. O texto... Ela está elogiando o texto que eu estou lendo. Não o texto que eu falo, tá? Não veio de mim isso aqui. Veio do que eu estava lendo. Realmente, eu concordo com você. Agora, tá vendo? É só seita religiosa. Muita gente foi nela. Então, vamos direto lá. Deixa eu ver se tem algum outro comentário aqui que não faça parte desses dois principais do vídeo de hoje. Mas... Nada assim... Nada que vale a pena comentar, né? O César Henrique, acho, né? Ele foi lá no vídeo da Bíblia CF RCM. Que não é RCM, mas é aquela Bíblia gigante. Ele falou bacana, mas eu não consigo escrever em nenhuma Bíblia. Cara, esta Bíblia, o César, ela é para escrever. Entendeu? Ela é para escrever. Então, você vai conseguir escrever nela. Muito bom fazer isso, tá? Quando você abre a Bíblia escrita com os seus comentários, é bonito também, sabe? Você lê o que você estava pensando na época. Então, é interessante. É uma experiência, né, César? Faça e depois me fale o que você achou. Bom, vamos pensar aqui. A seita do Deus Todo-Poderoso, da Igreja do Deus Todo-Poderoso, ela é uma organização chinesa, né? E eu já vou dar uma resumida na história, porque vocês podem ver o vídeo também. Mas eu vou resumir a história. Eu comecei a pesquisar essa seita e eu não lembro aonde que eu disse... Ah, eu recebi o link do grupo, né? Então, eu entrei para o grupo e comecei a ver as postagens. É um povo que não crê na trindade. Isso já me deixou encucado, não crê na trindade. É um povo chinês mesmo. A religião é chinesa. E eles creem que Jesus reencarnou numa mulher, que eu vou mostrar para vocês o nome dela, mas que ninguém sabe onde está essa mulher. Mas eles acreditam que essa mulher está reencarnada. Aí vai ter variações. A gente fala que ela já morreu, mas ela deixou o texto pronto. E alguns falam que ela está viva, mas ninguém sabe onde está. E esta mulher é a origem da seita da Igreja do Deus Todo-Poderoso. E dentro dessa seita, eles têm o texto desta mulher, que é como a Bíblia para a gente. E eles leem este texto. E o que me chamou mais atenção nessa seita foi o fato de ter muitos bootes. O que eu chamo de boot aqui? Talvez você chame de outro nome. Boot é um usuário totalmente feito de inteligência artificial. Então, no Facebook, nos grupos e nos canais deles, é cheio de usuários que não existem, na verdade. Você percebe que eles não existem por causa da conversação deles. São muito automáticos, são muito robóticos. Existe um monte de boot. Ele está aí só para te mandar uma mensagem que faz com que você ache que aquela igreja é a mesma da sua. Então, é bem estratégica, é bem sinistra a parada. Tem o culto deles, que é totalmente mecanizado. Eu participei do culto deles. Eles ficam falando muito da vinda do Messias e tudo mais, mas eles não falam exatamente da Bíblia, não explicam exatamente a Bíblia. Se você falar, você é excluído do grupo. Dá um grupo de reunião e tudo mais. E dentro desse grupo, você percebe que as mensagens são repetidas. É um áudio que fica repetindo. E às vezes eles mandam, eles convidam alguém que está no grupo para participar e você percebe que aquela voz que está participando é uma voz de um dublador. Entende? É um dublador. E esse dublador é muito mecânico também. Então, é uma religião muito estranha. Muito estranha. Dá medo mesmo você ter participado de uma seita dessa. Eu participei e saí logo. Aqui o rapaz do canal de passagem fez um comentário também. Mas eu recebi muitos comentários aqui sobre esse vídeo hoje. Deixa eu ver se apareceu os mais novos aqui, que agora subiu os mais novos. Aqui há 10 meses. Tem respostas também. O Felipe. Pois é, eu fiquei pensativo agora. Quantas pessoas que frequentam a igreja e não leem nenhum versículo da Bíblia? Terrível só de imaginar o futuro. Esse comentário é interessante porque há muitos brasileiros envolvidos nessa religião. Entende? E eles acham que são cristãos. Mas eles não são cristãos. E o único fato de não entender as escrituras faz com que eles acreditem em qualquer pessoa que fale de Deus. Entende? E isso é preocupante mesmo. É muito preocupante. E realmente vai garantir que muitas pessoas sejam enganadas. O Felipe comenta aqui embaixo. Sofismas, no caso. Estudamos isso no estudo bíblico dominical. Tem em vários lugares isso. Tem em vários lugares, o Felipe. Mas isso aqui, a gente está falando de uma coisa esquisita. É muito estranha. Deixa eu ver se tem um comentário aqui. Aqueles comentários que eu mostrei agora, pouco sumiram agora. O YouTube tem uma forma de colocar aqui. Deixa eu ver se dá para filtrar. Perguntas. Status. Não tem. Está vendo? Não tem. Publicado. Aqui não dá para filtrar pelo... Não dá para filtrar pelo mais novo. Você está vendo que é o YouTube que faz isso. Então, tem muito comentário aqui sobre isso. Eu quero mostrar para vocês agora um pouco mais sobre essa seita. A gente vai ler lá a respeito dela. Aqui, o mais recente primeiro. Acho que aqui sim. Me inscrevi no canal deles. Assisti algumas pregações, mas não aceitei nada da reunião. Caso WhatsApp, eles falam muito bonito mesmo. Está arrependido. Vou cair fora. Então, a Maria, por exemplo, estava vendo agora isso. Ela estava dentro do grupo do WhatsApp e ela saiu fora. Realmente é uma seita que fala de outro evangelho, tá, irmãos? O Afrânio diz o seguinte. Veja apostasias e o afastamento deliberado e definitivo da sã doutrina de Jesus. E as igrejas se transformam no anticristo com todos ao contrário de Jesus, que é o iníquo. Mas deu para entender, né? É isso mesmo. Fica aí o alerta, óbvio, né? Fiquem espertos. Não caiam nessas seitas aí. Eu vou falar um pouco com vocês sobre isso daqui a pouco. A Miranda comentou o seguinte, ó. A Miranda ou Miranda, não sei, né? É só por meio do pecado que as pessoas creem nisso. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Isso aqui, em parte, é verdade, irmãos. Porque tem muita gente que se denomina cristão, mas não lê a Bíblia. Sabe? Eles não querem estudar a Bíblia, nem aprender da Bíblia. Fala que gostam de Jesus, mas não gostam da palavra de Jesus. Então, essas pessoas, elas podem até parecer cristãs, mas elas estão demonstrando o tempo todo o que não são. Entende? O cristão ama a palavra de Deus. Ele estuda a palavra de Deus. Pode ver que até as pessoas menos letradas, as pessoas que não têm conhecimento, elas estudam muito a Bíblia, elas leem muito a Bíblia, porque elas amam a verdade. E essas pessoas que caem nesses cultos doidos aqui, eles estão, sim, demonstrando que eles não foram alcançados, né? Claro que alguns crentes verdadeiros vão cair, mas eles vão fazer o que a menina falou ali. Estou fora. Eles vão sair. A Claudiana comentou uma coisa interessante. Fico impressionada como os brasileiros são presas fáceis de se perderem. Credo. Por que isso acontece, Claudiana? Acontece porque nós perdemos a cultura de estudar a Bíblia. Quem é a maior denominação do Brasil? Ela é responsável por isso. Ela é a maior denominação, ela alcança o maior número de pessoas do Brasil. Essas pessoas não têm costume de estudar a Bíblia e a culpa é dela. Ela que tira isso. A Bíblia está aí. É simples pegar e estudar. Estou com uma Bíblia de Genebra aqui. O canal aqui da EATRI incentiva muito a estudar a Bíblia. Estudem a Bíblia, por favor. Se precisar de ajuda para estudar a Bíblia, a gente está aí. Mas as igrejas estão se perdendo nisso aí. Como eles não estudam a Bíblia, estou falando de estudar. Estou falando de abrir um versículo e ler e fazer uma pregação não. Estudar a Bíblia é diferente. Por não terem esse costume, fazem com que os membros se percam por aí. Acho que sobre isso aqui, deixa eu mostrar aqui. Essa é a igreja do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu ver se está aparecendo aqui direitinho. Está aparecendo. Já curtiu o vídeo? Esse é o canal. kingdonsalvation.org Quando você acessa ele, ele já traduz automaticamente para o português. Está vendo? Tem uma extensão PT aqui. Rei Salvador. Rei da Salvação. Alguma coisa assim. Rei da Salvação. Alguma coisa assim. O título dele em inglês. Mas enfim, tem a página dele em português. Aí tem aqui o vídeo. Essa é a parte da história que eles vão contar o que quiserem. Então é que vocês ficam desconfiados. Leem, mas fiquem desconfiados. Mas ainda assim, eles já se entregam logo no início. Olha o que está escrito aqui. Na era da graça do Senhor Jesus, prometeu aos seguintes seguidores. Para eles a era da graça era a hora que Jesus estava aqui. Não a era da graça mesmo. E se eu fosse preparar o lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde estiver, João 14, 3. Ele também profetizou. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Aí agora eles se entregam completamente. Nos últimos dias, conforme prometido e anunciado por ele mesmo, Deus fez-se carne novamente e desceu no Oriente do Mundo. Se vocês forem ler o texto, ele não fala que Jesus ia se fazer de carne e voltar de novo. A única referência da vinda de Jesus é que ele vai aparecer no céu. Não que ele vai nascer de novo, reencarnar de novo ou reinar na Terra. Não tem isso. A vinda de Jesus, ele vai aparecer no céu. E eles distorcem aqui usando esses dois versículos. Nos últimos dias, conforme prometido e anunciado por ele mesmo, Deus fez-se carne e novamente desceu no Oriente do Mundo. Aqui não tem escrito isso. Não tem isso. Não fala nada de encarnar, nada de se tornar carne, nada disso. Aí eles estão falando que Jesus tinha dito que viria no Oriente do Mundo, porque ele citou o exemplo, Mateus 24. Então, no Oriente do Mundo, a China, para fazer a obra de julgamento, castigo e purificação e salvação por meio da palavra, na base da obra da redenção do Senhor Jesus. Nisso, as profecias da Bíblia, que falam que começa o julgamento pela casa de Deus, primeiro Pedro, e quem tem ouvidos ouço que o Espírito diz a igreja, também foram cumpridas. Então, tem detalhe importante, essa igreja fica pregando o tempo todo que a igreja cristã é uma prostituta. Ela é a igreja verdadeira e a igreja cristã é uma prostituta. Todas as igrejas são prostitutas. Aí fala mal do pastor, fala mal dos presbíteros, fala mal do estilo, tudo para fazer com que a pessoa pare de crer na igreja, pare de dar ideia para a igreja e considere a igreja como errada. Faz com que eles se tornem como os desigrejados. Muitos desigrejados pensam como a igreja do Deus Todo-Poderoso. Isso é complicado. Então, aqui eles já se entregaram. Jesus se encarnou na China. Vocês já deveriam parar de ler sobre isso aqui. Se você quiser ler, aqui tem o texto deles. Vocês vão ver que é muito aleatório. Eu diria que esta página não é aleatória, mas os textos deles parecem que são feitos por uma inteligência artificial. Porque é muito sem nexo, sabe? É muito sem colocação. É muito vago. Tipo, você lê Jesus falando, você vê em três linhas, ele fala um monte de coisa. Você vê este Jesus falando, desta igreja aqui, é vago, sabe? Ele fala nada com nada. É perda de tempo. Isso precisa ser analisado. Agora, aqui tem no Wikipédia também, falando o problema dela. Também conhecida como Relâmpago do Oriente, é um novo movimento religioso estabelecido na China em 1991, que foi quando dizem que ela teve a primeira revelação, a qual fontes governamentais atribuem três ou quatro milhões de membros, embora os acadêmicos considerem esse número de forma exagerada. O que acontece na história do Relâmpago do Oriente? Um rapaz, um chinês, se encontrou com uma chinesa lá, que tem o nome dela, que eu vou mostrar daqui a pouco, e eles desenvolveram essa ideia. E no início, isso aqui é na época do SMS ainda, eles agiam via SMS. Então, essa é uma igreja que funciona só online. Não tem cultos aqui. E um dia, alguns membros dessa igreja estavam em uma pizzaria e eles viram, em uma pizzaria na China, eles viram umas pessoas lá que eles queriam evangelizar. Isso vocês vão achar pesquisando sobre o início dela, tá? Nesta conversa, as pessoas não quiseram dar o número de telefone para eles mandarem mensagens. Diz que, por eles não terem feito isso, eles consideraram aquelas pessoas como anticristos ou como demônios, alguma coisa assim, e espancaram eles até a morte. É isso que aconteceu. E esta é uma das histórias da Igreja do Deus Todo-Poderoso que fica oculto, né? Mas se você achar, se você procurar, você vai achar. Quem procura, acha, né? Aqui tem outro texto sobre a Igreja do Deus Todo-Poderoso do Seminário Gospel, aqui do seminariogospel.com.br Não sei que tipo de seminário é esse. Seminário Internacional de Teologia Gospel. Tem muita coisa sobre eles, tá? Que fala o seguinte, a seita conhecida como Raio Oriental foi fundada nos anos 90 por Zao Ruizhan sob a crença de que Jesus Cristo teria retornado à Terra na forma de uma mulher chinesa chamada Yang Xiangbin. O paradeiro dessa mulher é desconhecido das autoridades. Talvez essa mulher nem exista no final das contas, tá? Então é isso. Fiquem atentos a essa seita. Leiam o conteúdo para vocês perceberem que não faz sentido. Os vídeos... É outro ponto que eu preciso ressaltar para vocês como é que uma religião cristã que prega Jesus, né? Pode estar viva na China, sendo que a China odeia cristãos e produzindo material com tanta qualidade como eles produzem. Aí tem aquela questão. Será? E a última pergunta sobre esse caso. Será que a China mesmo não criou essa igreja para que ela pudesse substituir o cristianismo verdadeiro que já estava entrando na China? Olha aí. Fica aí a pergunta. Porque o investimento é muito caro. Você sabe que fazer um filme igual esse aqui eu gastei muito dinheiro. Fazer igual aquele ali, esse aqui, é muito mais dinheiro. De onde vem esse dinheiro? Não vejo investidores investindo nessa religião aqui, não. Pelo contrário. Pelo contrário. A gente tem que desconfiar de onde vem esse dinheiro. É muita coisa mesmo. Tá bom? Agora, outro comentário que eu quero fazer aqui a respeito da Bíblia do Peregrino. A Bíblia do Peregrino é uma Bíblia católica que eu fiz um review aqui no canal. É uma Bíblia que eu quase não uso. Porque a teologia dela é católica. Eu expliquei tudo isso no review. Deixei bem claro a minha posição sobre ela no review. E antes de comentar, de ler os comentários do G. Nilson Rodrigues, eu quero dizer para vocês que isso não é pessoal. Eu não odeio os católicos. Eu tenho amigos católicos. Eu confio neles dentro daquilo que a gente faz. Então, a minha relação com pessoas do catolicismo é boa. Assim como a minha relação com pessoas de qualquer lugar é boa. Porque eu não tenho problema com ninguém. Então, o que eu vou falar daqui para frente se refere ao catolicismo como filosofia e como cultura deles e como doutrina de vocês que são católicos. Não exatamente sobre a vida de vocês. O G. Nilson foi lá no vídeo e comentou o seguinte. Eu já vi protestantes afirmar que Santo Agostinho era protestante. Só que ele era um protestante que seguia um papa e dizia eu creio nas escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Isso, G. Nilson, se o Agostinho disse isso, ele disse de forma equivocada. Ele seguia um papa mas os seus escritos demonstravam que o papa de Agostinho parecia ser Deus e não aquele padre instituído pela instituição como líder. Mas, se ele disse isso aqui ele estava errado. Você não crê nas escrituras porque a igreja diz para crer. Você crê nas escrituras porque as escrituras testificam delas mesmo. Mas, é claro, isso é ensinado pela igreja. Isso é ensinado pela igreja. E Santo Agostinho era protestante porque ele influenciou o protestantismo. Então, veja que interessante. Se você é católico isso aqui vai ser muito interessante. Na época da reforma protestante aqueles protestantes eles se basearam muito nos pais da igreja. No Santo Agostinho e outros pais. Como, por exemplo, o Enineu de Leão que é um pai que eu leio bastante. E isso foi a base do protestantismo. Então, se você gosta dos pais da igreja você vai gostar do protestantismo. Vai fazer sentido para você o que nós escrevemos também. Principalmente se você gosta de Santo Agostinho. Então, aí no final ele vai fazer o seguinte. Santo Agostinho era da igreja de Cristo. A igreja de Cristo hoje, Nilson, ela não é a instituição católica romana. A instituição católica romana ela não é a igreja. Ela é uma igreja. Entende? Ela não tem superioridade em nada. muito pelo contrário. Sua teologia é baixíssima. Ela demonstra pontos que a bíblia discorda. Então, não tem a igreja de Cristo aqui. A igreja de Cristo é o povo eleito de Deus. É o povo que crê em Jesus. Ele não fazia parte de uma anarquia religiosa chamada protestantismo. Olha que interessante. O protestantismo é uma anarquia religiosa, mas ele morreu na mão de católicos. Então, acho que chamar o protestantismo de anarquia é desconhecer história. Dizer que o protestantismo é anarquia e esquecer que a instituição católica romana matou bruxos e às vezes as pessoas que nem eram bruxos porque não concordavam com o catolicismo isso é ser anarquista. Entende? Você está numa religião que é anarquista e está me chamando de anarquista. Sendo que o meu vídeo estava no canal e você veio aqui me ofender. Entende? Então, às vezes a gente culpa as pessoas dos nossos problemas. A igreja católica ela era anarquista. Para a igreja católica só eles vão para o céu. Mesmo eles sendo idólatras, mesmo eles roubando de Deus, enfim, tudo que acontece de errado, inclusive, eu quero dizer para vocês que eu não estou dizendo da boca para fora eu tenho conteúdo. Eu tenho aqui. E vai sair em breve material sobre isso aqui no canal. Então, aqui já no início já que eu selecionei para falar com vocês já tem um monte de erro que eu vou falar. Então, não dá para você vir aqui e falar que o protestante é anarquista ignorando toda a história protestante. Mas é claro, você é católico. Eu entendo isso. Entendo a sua posição. Agora, ele vai comentar aqui uma outra coisa que eu achei interessante. Ele me chamou aqui de irracional. Para ele, eu sou uma pessoa irracional. Eu comentando sempre do jeito certo aqui com ele, mas é ele que gosta de ofender. Aí aqui, o Genilso fez um comentário interessante. Devaí, só que me faltava. Se você soubesse, entendesse ou, no mínimo, tivesse noção de história, saberia que quem aniquilou a idolatria em vários países do mundo foi a igreja católica. Eu não sei se... Eu não sei, eu não imagino a católica falando sobre isso. A católica não pode falar sobre idolatria. E para falar sobre idolatria, eu quero indicar um livro para vocês aqui. um livro da editora Centro de Literatura Reformada, que é o livro sobre os Dez Mandamentos. Ele vai tratar muito bem sobre a idolatria. E não, a católica não acabou com a idolatria. É só você entrar na igreja e observar. É só ir na festa da Penha, ou só ir no Espírito Santo. Eu sei como é que funciona. Eu já fui no convento da Penha várias e várias vezes, que é um lugar que eu gosto de ir, porque é bonito a vista lá de cima. Eu já vi os cultos que tem e são idólatras. E ela não tirou, ela trocou. Sai um ídolo pagão de uma outra religião e entra o ídolo católico. Então, a Maria, nesse caso, foi a que mais sofreu. A Maria que mais sofreu, porque usaram ela para colocar uma deusa dentro do catolicismo. Então, Maria é deusa de tudo agora. E aqui, você vai achar isso. Maria é aquela que fala com o povo. Uma pessoa que faleceu, um ser humano que faleceu, é o ser humano que fala com o povo. Sendo que a Bíblia fala que isso é impossível acontecer. É claro que Maria, a Santa Maria, porque ela foi usada por Deus. Mas, é muito equívoco. É muito equívoco dizer isso aqui. A Igreja Católica não acabou com a idolatria, pelo contrário, ela fixou a idolatria. Se você tinha lá os deuses africanos, ela deu outros nomes para o deus africano, colocou uma roupa nova nele, mas não aniquilou. Não aniquilou, só mudou a roupa do ídolo. Ele vai falar mais aqui. Quem converteu a Europa inteira, a fé, foi a Igreja Católica. Quem aniquilou a idolatria dos nativos da América? Aliás, esses não aniquilaram só a idolatria. Aniquilaram eles também, de certa forma. Eles estiveram lá. Foi a Igreja Católica em várias partes do continente africano. O irmão está sendo muito equivocado aqui. mas é bom conhecer a cosmovisão deles. Mas foi um só padre apóstata chamado Lutero virar o mundo. A Europa se tornou um continente de ateus e muçulmanos, porque graças ao protestantismo, o relativismo, que é claro, nítido no meio protestante, as pessoas perderam a fé. Olha que interessante. Ele está falando que os protestantes são relativistas, mas para você sustentar os dez mandamentos e colocar Maria como não-idolatria, você tem que relativizar a lei. Entende? O maior problema de tudo é a relativização da palavra de Deus dentro do catolicismo. Então, a Bíblia é muito clara. Ela é muito clara. Não fará outros ídolos. Não se curvará imagens. Nem fará ídolos debaixo da terra nem de cima do céu. Não se curvará. E aí, para eles encaixar isso lá, o que eles usam? Eles relativizam a mensagem. Então, mais uma vez, o católico, ele está nos acusando daquilo que eles praticam. Agora, Lutero veio ao mundo e a Europa se tornou um continente de ateus e muçulmanos. Você sugere que nós façamos o quê? Matemos eles, então? Como mataram as bruxas? Eu acho que Jesus não mandaria fazer isso, entende? Então, mesmo que houvesse ateus no planeta inteiro, nós não vamos fazer nada além de pregar. Você quer que a gente faça o quê? Mate eles, então? Porque foi só ele vir ao mundo que surgiram ateus e muçulmanos. Não, não vai fazer sentido nenhum. A católica está lá na Índia até hoje. A Índia ainda é um país idólatra. O que aconteceu com a Índia? Não mudou nada. Continua do jeito que está. A católica já está lá. E não mudou nada. A África continua do mesmo jeito. O Brasil só piorou. O catolicismo no Brasil fez com que o brasileiro se tornasse dez vezes mais idólatra. Tem estados aqui no Brasil que eles batem nos protestantes, bota para correr, porque não pode falar mal do padre que tinha lá, que virou um ídolo agora para eles. Então, veja que diferença. Enquanto isso, nós pregamos a Bíblia só. A Bíblia. É isso que a gente prega. Talvez você seja católico e não sabe, mas dentro da igreja protestante, inclusive eu estou com uma Bíblia aqui com comentários de Lutero. Dentro da igreja protestante, nós estudamos a Bíblia. Os comentários de Lutero não são canônicos, porque Lutero era um homem. E ele não foi, os comentários dele, não é inspirado pelo Espírito Santo como foi com os escritores da Bíblia. Assim como os pais da igreja não são inspirados também, eles são homens. Homens que escreveram sobre o que estavam vivendo, cheios de erros teológicos e tudo mais. São textos importantes, mas não são fundamentais. Agora, a Bíblia é fundamental. Então, aqui, eu não sei que tipo de religião é esta aqui, mas católica está bem esquisito. Na Alemanha, ainda que um país de católicos e protestantes é uma nação que está esquecendo suas raízes cristãs. Que coisa, porque se a católica é maior igreja do mundo, não deveria estar acontecendo isso. Por que está acontecendo? Hoje, o número de ateus está crescendo em ritmo acelerado na Alemanha, porém, somente nas regiões do país onde a presença do catolicismo é maioria absoluta, isso não ganha espaço. Deixa eu te explicar uma coisa. Entre um ateu e um católico não há tanta diferença. Entende? Um ateu e um católico, é claro, eu não estou querendo ofender vocês. E também não estou querendo ofender um ateu, porque um ateu é uma pessoa. Um ateu tem sentimentos, ele tem coração, ele é um ser humano. Mas eu não estou querendo ofender ele também. Mas um ateu, ele não crê em nada, enquanto um católico também não crê exatamente na Bíblia. Ele não segue exatamente a Bíblia. Eu sei que vocês creem na Bíblia, vocês não seguem a Bíblia. A partir do momento que vocês trocaram a revelação das escrituras pela tradição e pelos textos que vieram ao longo do tempo, vocês abandonaram a base. Então, ser um católico que segue a tradição católica e ser um ateu é quase a mesma coisa. Entendeu? Vocês não mudaram também. Nem os ateus. Os dois precisam conhecer a verdade. Então, faça o trabalho de vocês, já que vocês são os maiores. Vá lá e mude eles. É um desafio. Deixa eu ver aqui. Daqui para baixo ele só me ofendeu. Você tem problema psicológico. A igreja católica é esplendorosa, majestosa, magnífica. Aqui vocês têm uma demonstração da idolatria à igreja. Em nenhum momento o Genilson falou sobre a palavra de Deus. Em nenhum momento ele citou um texto bíblico para proteger a palavra de Deus. Ele está sempre protegendo o ídolo maior dele que é a igreja. a instituição. Mas a gente já sabe. Ele é católico. Isso não deve acontecer caso vocês sejam católicos. Aqui fez outro comentário que eu acho interessante e que eu vou desafiar quem é católico. Tem aqui o desafio. Ele comentou assim. Deve ser muito humilhante para um protestante perceber que eles não possuem material de estudos tendo que recorrer à fonte de estudo católico. É uma ofensa isso aqui mesmo. E sabe quem é o culpado dessa ofensa? Vocês protestantes que namoram a igreja apóstata do mundo. A igreja católica ela apostatou da fé. E vocês namoram essa igreja. Há muitos protestantes que são uma vergonha. Eu não queria que eles fossem nem católicos nem protestantes porque eles são uma vergonha. Eles namoram o catolicismo e depois falam que são protestantes. Vocês por favor vá pegar a igreja católica porque vocês são católicos vocês não são protestantes. É por causa de vocês que há pessoas ofendendo tanto a gente assim. Olha o que ele falou. É humilhante para um protestante perceber que eles não possuem material de estudo. Cara não possuem material de estudo. ele nunca leu a patrística que está falando sobre mim. Eu não trouxe meus livros da patrística mas eu ia trazer e esqueci. Porque se tivesse lido não afirmaria que a igreja católica de Santo Agostinho não é a mesma hoje. Pelo contrário é lendo a patrística que você percebe fica mais claro ainda que a igreja católica não é a mesma. Foi por isso que surgiu o protestantismo. Por isso também olha vai comparar o texto de Agostinho com o que está acontecendo hoje é óbvio que mudou muito. Piorou? Piorou bastante ainda. Então na verdade o Santo Agostinho entra nessa história como o cara que colaborou muito mais com o protestantismo do que vocês pensam. E eu diria o contrário eu diria que você que não estuda a patrística se você lê você só lê como uma literatura e não como um texto importante. Deveria considerar cada palavra da patrística para você entender o que é ser protestante. Agora olha que interessante igual que vocês são muito firmes vocês têm certeza disso eu quero incentivar vocês a ler um material protestante João Calvino que cresceu no catolicismo que sabia o que era o catolicismo e escreveu as institutas. Então por que vocês não leem? Uma dica de leitura é um livro fino é bem interessante para vocês conhecerem o conteúdo histórico da reforma protestante esse aqui da editora Fiel é a edição de 1536 então a edição mais antiga de João Calvino e vocês podem entender o que é protestantismo agora o problema é que as pessoas não vão nas fontes como eu fui eu quero entender o catolicismo o que eu fiz comprei o catecismo aí as pessoas falam eu quero entender o que é o protestantismo e vai ver o padre falar não vai funcionar o padre não vai te falar o que é protestantismo esquece ele odeia o protestantismo você tem que ir na fonte então vai aqui João Calvino fica aí minha dica de leitura para vocês espero que vocês gostem espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevam no canal vai ter mais vídeos assim aqui em breve sair material sobre a igreja católica para ajudar vocês aí a não cair nos laços do passarinheiro digamos assim nos laços da apostasia que tem acontecido muito infelizmente você que é católico não fique chateado com o que eu falei não estou ofendendo você não é sobre você é sobre a sua filosofia e isso precisa mesmo ser atacado para que você perceba as coisas então a gente continua sendo amigo sem nenhum problema só que agora você sabe a minha opinião já sei a sua também agora você sabe a minha fiquem com Deus todos vocês e até o próximo vídeo aqui na escola aberta de teologia reformada e aí e aí e aí Obrigado.